Música Essa luna chegou aos corações apaixonados Mais ou menos não sim, ó Eu sempre avisei o coração badiou A dor fica no vento, sentimento frio Esquece o coração, amor, de brincadeira Só temos a saudade como companheira Foste a se brincar Seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Foste a se brincar Seus olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido Um amor Esse amor veio constante demais Amar e ser amado Sua paixão é rede Esquece o coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Camilo no fax Estou perdido no amor Estou perdido no amor Esquece o coração que ela não quis mais Amar e ser amado